Isso já deu nove horas de AVC, tipo, eu tive uma dor de cabeça muito forte, era nove horas da manhã, eu tinha acabado de abrir o consultório, então eu falei, pô, essa dor de cabeça eu não tenho, e aí eu fui pro Punto Go, com meia hora eu já tava, e naquele ano, o paulistano tava tendo, tipo, uma campanha muito forte de sequelas de AVC, então, tipo, na porta, tinha todos os sintomas no cartaz, tipo, era só ler e falar, ó, o cara tá tendo essa merda aí. Não, daí beleza, daí beleza. Eu fui transferido pro hospital com suporte maior, daí, tal, me entubaram tudo, fizeram tomografia e tal, mas só conseguiram, tipo, o doutor Otávio falou aqui, mas em 2013 eu fiz a trombectomia mecânica e foi normalizado naquela época. Então, tipo, e ele falou, ó, até vinte e quatro horas, eu consegui fazer isso em trinta e duas horas. Então, eu, a minha tomografia, minha anjo Otomo, só tinha um fluxo, até aqui, ó, a cabeça tava preta, não tinha fluxo. E, tipo, ó, eu fiquei vegetando um mês e pouco, tal, daí depois tiraram a sedação e eu fui pra ver como é que eu ia sobreviver. E, daí, ah, chegavam lá e falaram, ó, isso aí vai morrer daqui umas horas, ó. E daí, tipo, todo o neuro chegava lá, ah, você vai ter que fazer uma UTI na sua casa e não sei o quê. Daí, daí minha família foi lá e tal, eu fiquei cem dias internado. Daí, tipo, deram uma desculpa lá e falou, meu, vai embora que aqui não tem mais o que fazer. E, tipo, vai morrer em casa, porque, tipo, não, me tirou a tráque via gastro, tipo, três dias antes de me dar alfa. Então, eu não sabia nem comer, nem o que, como fazer pra comer, como é que ia, se era por sonda, porque até aí tudo era por sonda. Daí, daí eu fui, fiquei, tipo, um ano e pouco, acabado, fui fazendo a reabilitação, a fisio, o forno, tal, não falava nada, era tudo por, tinha um papelzinho, ABCD, e, tipo, meu, toda vez passava a letra que eu queria. Tipo, quando você piscava aqui, meu, passou duas, três letras no papel. Daí, a palavra que eu queria falar, meu, já foi, eu falava, puta merda, eu falava, puta merda, já foi, já, como é que eu vou reformular essa merda? Daí, daí eu, daí, daí, foi, eu, daí, e daí, foi, e daí, depois de dois anos e pouco, eu voltei a, tinha mais mobilidade, daí eu, antes do ABC eu fazia jiu-jitsu. Então, meus amigos em mim incentivaram, tipo, ah, vem na academia, nem que for só para olhar, para motivar, para ter uma resenha no final do treino e tal. Daí eu comecei a ir, daí falaram, ó, a gente trouxe um kimono, a gente vai te colocar no tatame. Tipo, você vai ver, o dia que você sentir que você quer colar, deitar, fazer alguma coisa, então, você está livre para isso. Daí, tipo, deu um mês, aquela vontade de estar ali, querer fazer, rolar com os amigos e tal. Tipo, depois de um mês eu estava ali, comecei, daí, depois de quanto em mente foi o primeiro campeonato? Ah, eu tive a apresentação, né? Depois de quatro anos, meu professor me chamou para fazer uma apresentação no campeonato e me mostrar e falava, dá para a gente fazer, dá para a gente treinar, tem que adaptar, mas você vai conseguir. E, naquela época, eu era, eu ia para a Paixa Marrom. Daí, eu fiz essa apresentação e daí me deu mais vontade de continuar. Daí, eu continuei, daí eu treinei por dois, três anos, passei para Marrom. Daí, eu comecei a fazer o Paragio, eu disputei cinco campeonatos com outras pessoas, tiveram AVC também. Daí, depois, quando isso foi com seis, sete anos, AVC, daí com sete, eu passei para a Faixa Preta. Daí, faz vinte anos que eu faço Jiu-Jitsu. E aí, o que mais que eu não lembro? A minha reabitação, tipo, meu, depois que eu fiquei tudo parado, eu sei. Eu não mexia nem o olho, só ficava com o olho aberto e virado para o teto. Voltando ao assunto, que eu me empolguei no giro. Daí, tipo, é, é, daí foi voltando, tipo, olhava só para cima, para o teto. Daí, eu, depois de quase um mês, eu comecei a piscar. Daí, depois de um mês e pouco, eu comecei a mexer o ombro esquerdo. Daí, depois, foi, tipo, membros. É, braço esquerdo, perna esquerda, perna direita. Por último, esse braço direito. Daí, eu fui a habilitação. Eu fiz a reabilitação do motor. E, daí, de lá, eu aprendi muita coisa. Mas, tipo, foi na vivência, no meu dia a dia, que eu fui para a academia. Meus amigos me ajudaram bastante a motivar e me incentivar e tal. E iam me buscar em casa e tal. O que mais? Ah, então, é, agora que fez dez anos que eu tive a BC, em fevereiro, em abril, eu voltei. Eu abri meu consultório de novo, depois de dez anos. Eu sou optometrista e eu faço o exame neurológico para a reabilitação visual. E, então, minha dificuldade era, eu não tenho movimento fino. Então, tipo, eu, nesses dez anos, eu atendia a minha família, a família da minha namorada, Luciana. Daí, tipo, sempre ela me ajudava nessa parte fina. Tipo, colocar uma lente, afinar, fazer as partes mais minuciosas e tal. Daí, tipo, ano passado, ano, eu já conseguia fazer essa parte mais. Tipo, tinha um pouco mais, não é que tinha dificuldade. Tinha dificuldade pelo aparelho que eu tinha para poder fazer o exame. Era um aparelho manual. E o aparelho que eu tenho, que é prático, tipo, é um trambolho, aquele de rodar. Então, é muito mais fácil eu estar aqui, rodar aqui. E eu fazer, enxergar do quê? Tipo, pegar na maleta, uma lentinha, tira, põe e tal. Hoje eu monto, consigo fazer, colocar, fazer o exame. Mas, e essa era a dificuldade, e daí essa dificuldade que eu achei que eu tinha, que era difícil, mas é que eu nunca, tipo, me dediquei a querer fazer com... Ah, vou vir minha decisão, não, era muito mais fácil. E eu pedi, ah, Luciana, vem aqui e faz para mim. Que era prático. Então, eu falei, meu, não tem como eu trabalhar. Eu falava, por favor, vem aqui e troca. Não, ou você aprende, ou você não vai trabalhar. E, tipo, tamo aí, faz uns sete, seis, sete meses que eu estou atendendo. E tamo aí com a bicicletinha aí. E daí, é muito mais prático, né? Tipo, ah, você ficar apoiando aqui, só no ponto e vírgula, só aqui. Não, e daí eu falei, meu, se eu arrastar o pé, eu vou cair ali na esquina. Vamos manter a prática, vamos manter o cair em a bicicletinha aqui, que é mais seguro. E eu acho que é isso, e, sei lá, é a superação todo dia. A gente colocar, tirar o empecilho e lapidar, limpar a lente. Ele fala, meu, o foco é aquele e aquilo eu quero. Então, aquilo eu vou conseguir. E eu acho que é isso. E vamos que vamos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.